Inclusive, hoje é o primeiro programa que a gente faz onde clubes se enfrentaram entre si, né? A gente nunca... Talvez hoje dê problema na mesa, assim. A temperatura tá alta, não é? Eu vou até oferecer essa garrafa do Bop aqui, que ele tá com sede, eu acho. Sem provocar, qual é que é? Com rivalidade. Sem clubismo, com rivalidade. Muito bem, como é que tá a sua sensação, Felipão, palmeirense hoje? Cara, eu tô... Eu estava ontem no meio da massa ao viver de lá no Allianz. E, cara, o gol do Flaco Lopes foi um dos que eu mais vi o estádio pulsar, assim. Acho que eu senti o Allianz tremer com o gol ali no Gol Norte. E, cara, eu acho que Palmeiras e São Paulo hoje talvez seja a maior rivalidade do Brasil, cara. Porque o bicho pegou... É onde o sangue mais ferve pra vocês, assim. Literalmente, no final do jogo, a gente vai falar sobre isso. Eu discordo daquela briga patética que teve no final ali, provocações, enfim. Mas eu entendo que tudo isso faz parte do futebol também. Pertence ao futebol. Pertence ao futebol. E é um clássico, enfim, dominado por narrativas dos dois lados, com tensões de arbitragem. Enfim, não é um simples jogo mais. Já há um bom tempo, assim. Acho que talvez desde 2021, ali, quando o Palmeiras ganha... Elimina o São Paulo na Libertadores, o São Paulo ganha o Paulista em cima do Palmeiras. Acho que a partir dali, há uma virada de chave na história desse clássico, que pode se repetir na Libertadores, se o Palmeiras conseguir a epopéia de classificar em cima do Botafogo na quarta. Eu acho que o que jogou ontem não vai ser suficiente. Enfim, vamos falar mais sobre isso. Mas o gol de Flaco Lopes ontem foi, talvez, um dos mais comemorados da história do Allianz Parque. Bop, concorda com essa rivalidade nova, assim, entre... Nova, não, né? Nova é uma maneira de dizer. Reacendida. É reacendida, né? Fervendo nesse momento. Acho que o São Paulino, ele enxerga muito, assim, meu, dá pra gente ganhar do Palmeiras. É aí que fica a questão entre Palmeiras e São Paulo, nesse momento? Ah, eu acho que sim. Boa noite pra você, Solari, Felipe, Rodolfo, que tá nos acompanhando. Mande o link pra todos os amigos e amigas, porque hoje vai pegar fogo esse debate. Exato. Vai pegar fogo esse debate. Cara, eu acho que... E aí, sem clubismo, com rivalidade, eu acho que o palmeirense alimenta essa rivalidade mais do que o São Paulino. Honestamente. E acho que tem uma razão muito simples. O São Paulo é a maior pedra no sapato do Palmeiras e do Abel. E é número. Nenhum outro time venceu tanto o Palmeiras e o Abel quanto o São Paulo. Até o jogo de ontem, se não me engano, eram sete vitórias, sete empates, sete derrotas. Era uma coisa assim. É bem equilibrado. É bem equilibrado. E o São Paulo, com diversos técnicos, venceram o Abel. O Diniz venceu o Abel. O Rogério venceu o Abel. Crespo. Crespo. Acho que era o Lucha, não? Acho que era o Lucha. Diniz era o Lucha. Crespo venceu o Abel. Dorival venceu o Abel. O Zubeldia ainda não venceu o Abel. Carpini venceu o Abel. Carpini venceu o Supercopa. Então, o São Paulo, com elencos muito mais fracos do que o do Palmeiras, consegue fazer frente ao melhor Palmeiras da história, talvez. Ou o mais vencedor. Sim. E tem uma história que o palmeirense fala, e eu tenho meus três grandes amigos são palmeirenses, eles falam. O Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo. E, cara, o que dá pra ver em vários jogos do Palmeiras contra o São Paulo, São Paulo contra o Palmeiras, é um clima muito mais inflamável. Muito mais. Não é à toa que o gol do Flaco Lopes ontem, no último minuto, foi como o Filipão falou, parecia no gol de título. O Danilo Laviera no wall falou, parecia que o Palmeiras já tinha sido campeão. Sim, parecia. Porque o ódio, a raiva, é um motor muito poderoso, né? E eu acho que talvez seja a maior rivalidade do Brasil hoje, porque o São Paulo, em contrapartida, e eu acho mesmo, o São Paulo não encara os jogos contra o Palmeiras como deveria. Porque tem um componente de raiva do Palmeiras, do palmeirense em relação ao São Paulo. Eu não vejo. Acho que o São Paulo enfrenta o Palmeiras como enfrenta o Corinthians. E não deve enfrentar. É, mas é uma observação importante. Talvez seja isso que esteja faltando pra... Eu lembro no nosso podcast lá no Toma Numa, você falou que... Pra mim é mais rival. Sempre foi. Sempre foi o Palmeiras, foi mais rival do que o Corinthians. Sempre foi. E assim, cara, o Palmeiras tem o melhor treinador do Brasil disparado. Tem uma presidente que tá fazendo história a olhos vistos, desafiando o status quo do futebol brasileiro. Tem uma conta bancária absolutamente verde, azul, né? Não tem dívidas. É um exemplo de gestão. Categoria de base funciona e revela craques. Departamento Médico recupera jogadores em tempo recorde. É uma estrutura absolutamente azeitada. Não combina com esse time uma síndrome de coitadismo que o Palmeirense e o Palmeiras nos últimos tempos têm. Tudo é contra o Palmeiras. Isso não é novo no futebol, contra tudo e contra todos. Mas é um coitadismo generalizado. Ontem, inclusive, aquela nota patética pós-jogo. Ridículo, ridículo. Então, assim, acho que... Você ficou com raiva ontem? Você ficou bravo ontem? Fiquei com raiva. Fiquei com raiva. De quem? De quem que você ficou com raiva? Dê nomes. Quero nomes. Cara, eu... Abel. Abel, você daí tem ficado muito bravo ontem. Não, cara. Eu acho o João Martins ridículo. Sacou? O cara, pô, fica na cara... Porque, assim, o Palmeiras vetou o Daronco, aí vetou não sei quem, aí reclama de... Cara... Daqui a pouco não tem árbitro, mano. Não tem árbitro. Eu acho isso ridículo. E o Rafael Claus é tido como o melhor árbitro brasileiro, talvez seja. Não sei se é o melhor, mas é um dos melhores. E, cara, assim, o árbitro no Allianz Parque, ele é absolutamente achacado desde o começo do jogo. Absolutamente achacado. É um ambiente hostil, cara. É muito hostil. O quarto árbitro também, todo mundo definha ali. E tem mérito. Isso não tá contra a regra. Mas, cara... Ah, é chato. Mas é chato... Cara, eu vi o Arnaldo falando hoje que se o Morumbi fosse do tamanho do Allianz, ia ser igual. Cara, pode ser. Pode ser. Eu acho que o... Itaquera já foi assim um dia. Já foi, sim. E a gente fala sobre isso. Porém, eles deixaram de ter um terreno tão hostil quanto o Allianz. Só que, cara, assim... Tem um limite, eu acho, sabe? Sim. O Palmeiras venceu no último minuto e o Abel não fala. Tipo assim, velho. Sabe? Porra. Não, o que eu achei mais ridículo foi o Palmeiras... Cara, o gol... A gente pode discutir se aquele gol... Se aquele impedimento tava ou não... Ah, você atrapalhou muito o Rafael ou não. Eu acho que foi mais falta do que impedimento. Também acho. É uma discussão de ponto de vista. Interpretação, exato. Agora, que erro teve contra o Palmeiras? Exato, cara. Depois do jogo, eu tava no bar lá com o meu brother tomando uma... E eu falei, cara, não teve erro nenhum contra nós, velho. Aí a gente lendo a nota, ele olhou e ele... Puta, mano, que isso daí vai dar merda. Isso daí vai dar falação. Mas acho que a gente tá falando um pouco sobre isso. Não importa qual seja o juiz, não importa a situação que vai rolar, vai ter uma grande revolta com o árbitro por parte do Palmeiras. Sabe o que é isso? Tá sendo uma coisa... Controle da narrativa. Isso. O Palmeiras... Mas já ficou meio óbvio. Depois do Abel, ele institucionalizou esse controle de narrativa pra lá na frente poder ser beneficiado. É isso. Todo juiz que vai lá ou prejudica a gente, ou tá contra o Abel, ou tá contra... Cara, e o futebol palmeirense? Não me leva mal, mas não é assim, cara. Acho que o Palmeiras tem coisas mais importantes pra se preocupar, como jogar melhor, desempenhar um jogo melhor com o material humano que tem, do que ficar externando, terceirizando os problemas do time, entendeu? Mas... E tem uma outra coisa. Num campeonato sério, isso que aconteceu do Abel não dar entrevista, não aconteceria, cara. Qualquer outro lugar do mundo, você tem obrigação. Isso é em contrato do campeonato, isso é pela... Imagina, na NBA, na Liga, não ter entrevista do Abel. Isso faz parte do produto, da divulgação do produto. E aqui a coisa é tão varziana que o Palmeiras simplesmente fala, não tem entrevista do técnico hoje vocês que se fodam. O Palmeiras tá mandando no futebol nesse momento em vários lugares. Se a reclamação fosse, não vai ter coletiva porque não tem ambiente, por conta da treta generalizada que rolou de soco na cara um do outro, de empurra e empurra. Eu achei patético também, do Palmeiras no vestiário, de lá dentro. Corredor. Anderson Barros. Exploriador, Anderson Barros. Cara, nem na Varsa você vê isso. É um crime iria comparar com a Varsa. Agora, se fosse essa justificativa, eu até entenderia. Pô, teve treta, a gente saiu na mão. Agora, terceirizar pro árbitro, culpar o Klaus pelo caos que rolou. Cara, desculpa, velho. Eu acho que o Klaus teve até uma arbitragem boa dentro de tantas polêmicas que aconteceram no jogo. É, o que eu fico me perguntando é assim, não vai ter nenhuma vez que eles vão chegar e vão falar, hoje a arbitragem foi boa, beleza. Quarta-feira contra o Botafogo foi excelente o árbitro. E o jogador brasileiro, ele parece que se comporta diferente também quando é uma arbitragem gringa. Os caras não fazem bolinho no árbitro, não caem em qualquer contato. Mas também os árbitros é se o jogo correr, né? Também. E aí, quando se deixa o jogo correr, o pau comendo o jogo de libertadores, vira um outro esporte. Tem razão. É outro esporte. É sobre comandar o jogo, que o Juiz Fires é comandar o jogo. Você viu o Daronco apitando assim? Ele apitou a Série B. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu falei que você ia experimentar isso. A Série B, ele foi, ele desceu e foi apitar justo o jogo do meu time na Série B. É assim, não tem jogo. É faltinha, 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 faltinha. Ele não teve nenhum erro, assim, que você olha... Claro, ele teve o erro do pênalti, que ele não deu na hora. Hora depois, ele foi, precisou do VAR. No pênalti, é absolutamente claro que o Guilherme veio a perder. Mas, assim, você vê o Daronco apitando, assim, o estilo do cara apitar é uma coisa que eu não consigo entender, assim. Tô falando, parece perseguição com relação ao Daronco, a gente falou dele semana passada. Mas é porque é um grande árbitro do futebol brasileiro, que é considerado um cara que tá nos grandes jogos, um cara que é conhecido, que as pessoas sabem quem são. E, assim, você não vê nenhum lugar do mundo com uma arbitragem desse tipo, que é a arbitragem que é pi, 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 faltinha, faltinha. É picando o jogo, né? É a arbitragem de controle, né? E o pior é que você vai ver os comentaristas de arbitragem, não sei o que, os caras, eles concordam com esse tipo de coisa. Porque eles faziam isso. Eles faziam isso, assim, é institucionalizado no Brasil que você, cara, deixar o jogo seguir um pouco mais, deixar a porrada com o membro. Às vezes vai passar uma falta que foi falta e não foi. Mas eu prefiro que uma falta que foi falta não seja marcada de vez em quando do que você ficar pitando tudo. É a coisa mais fácil de você minar o adversário é você ficar tornando o jogo físico, porque daí falta toda hora, o jogo fica com 50 faltas. Porra. Total. Entendeu? Então, vamos.